Pessoal, estamos aqui na Moda Mix, Avenida Expedicionários 203, bem no meio do Calçadão de Rolândia. Uma loja especializada em moda feminina e também masculina e infantil. Uma loja especializada em moda feminina. 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 E aqui a Vanessa, a proprietária. Vanessa, há quanto tempo você tem essa loja aqui, no Calçadão de Rolândia? Eu acredito que aqui no Calçadão, mas já está perto dos oito anos, nove, por aí. E você tem uma outra loja, né? Tem a loja 10, tá? Nós temos aqui a Moda Mix, que fica em frente à Caixa Econômica. E a loja 10, que fica em frente à Daron, Móveis Daron. Aqui perto, né? É, descendo aqui na Expedicionais. E a especialidade sua aqui nessa loja é? Moda feminina, masculina, alguma coisa infantil. Mas o mais forte é a moda feminina, tá? Certo. Aí eu venho, tem desde lingerie, vestidos, blusa. Já tem a coleção nova de inverno, que já chegou, né? E a gente já está colocando na venda. Um precinho bem legal. A gente parcela, a gente faz no cartão. Aí a gente faz qualquer negócio. A gente não pode perder o cliente. O endereço é Avenida Expedicionários? É, 203. Quer deixar o telefone ou não? O telefone eu não tenho um comercial, tá? Você está no Instagram? Eu estou. Tem Instagram. Como é que acha lá? Ai, Mari, você vai ter que me ajudar. Moda Mix, ó, né? Moda Mix. Rolândia. Rolândia. Muito obrigado, boa sorte. Muito obrigada, viu?